Vambora rapaziada, videozinho de Firelight daquele jeito que vocês já estão ligados né, pro play no Firelight aqui ó, mentira, sou ruim, não acredita não, sou muito ruim Ué mãe, tá caindo aonde? Ah tá, liga o seu microfone **Flo** Tem gente que indo aqui, caraca demora pra pegar os trem mano Tem gente, amor Tem gente, amor roubou aqui o caraca meu irmão eles vão voltar aqui aí tô voltando achou ah não véi não matei não, não matei não, pra matar, tô sem munição matou ainda, você é louco um novo reaper chegou uma arma decente opa coelha boa não prefiro invasor caraca está longe agente ativado bônus de survival morre não abençoa o futebol ó o chico quer matar avião velha E aí Suas costas Que hora mesmo eu nem vei Ainda tem 40 vivos e você quer matar o cara que eu quero matar Opa Tá caindo Tá no mato Cadê? Lá na água Deitou Deitou Deitei Deitei Bora aqui em cima que parece muito lute Mega kill Valeu obrigado pelo meu kill E aqui tem uns... caraca A zona A zona Esqueci da zona Você ta bem longe né Não mas vai dar tempo ainda Tô safe Tô safe A zona A zona A zona A zona A zona Merda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô indo agora Tô indo agora Caraca velho Dá mola hein Quer andar longe eu ainda falei O cara lá ó No squad lá ó Caraca os cara lá é bom tá Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Estão de 12 Estão de 12 De sniper Da cara não Tem uma Direito Destinado Desendido Que coisa de Que coisa é jinms Desendido Desen краia Caraca Tome Desenio Um Termino bônus de sobrevivência se esconde essas costas o 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